A terapeuta integrativa, a Daniele Hoveder, conversa agora com a gente sobre as barras de axis. Já aqui do meu lado, a Daniele Hoveder, e a gente vai falar um pouquinho sobre as barras de axis. Mas antes eu queria entender um pouquinho o que são as terapias integrativas. Seja bem-vinda aqui no programa, um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder falar aqui sobre as terapias integrativas. Nós temos que compreender que as terapias integrativas, elas integram o ser como um todo. Ou seja, tanto o físico, quanto o mental, quanto o emocional e o espiritual. E por vezes nós temos questões que absorvemos de forma negativa, que acabam nos bloqueando. Então assim, tem várias terapias que acabam trazendo essas informações, ou seja, acessando essas informações que muitas vezes estão de forma inconsciente, guardadas inconscientemente. E quando é feito este acesso, é possível liberar o que nos bloqueou, o que esteve nos bloqueando. Por vezes pode ser crenças limitantes, emoções, traumas que foram gerados. Na clínica lá, você aplica as barras de axis. E às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida quando fala das barras, porque as pessoas não entendem. Explica um pouquinho pra gente o que que seriam as barras e como é que funciona. Perfeito. Então, as barras de axis, essa terapia foi trazida por um americano chamado Gary Douglas. Então, nessa terapia, no que que ela consiste? Em 32 pontos que estão mapeados ao redor da cabeça. E esses 32 pontos, eles armazenam informações. Pontos de vista, ideias, pensamentos, sentimentos, emoções. A respeito de quais são esses pontos, né? Esses 32 pontos. Eu vou citar apenas alguns deles. Então, nós temos o ponto da alegria, da tristeza, do controle, da criatividade. Entre vários outros, como da paz, da bondade. Então, assim, que informações nós acabamos absorvendo, né? Que trazem todas essas questões como o que que te deixa alegre, feliz? O que que, na verdade, te deixa triste ou não? E, por vezes, essas informações, elas estão no nosso inconsciente. Nós sequer sabemos exatamente o que nos deixa dessa forma. Exatamente. E trabalhando esses pontos, a pessoa, na hora, tem alguma reação, Dani? É, que depende de cada pessoa, Nelly. Porque, assim, eu sempre costumo dizer que cada ser é único, né? Não tem ninguém igual a Dani aqui, igual a Nelly. Então, experienciando para saber. Mas tem pessoas que, em uma sessão, já sentem muitos benefícios, né? Naquele momento. Tem outras que precisam de mais sessões mesmo. Eu, inclusive, posso falar da minha primeira sessão, quando eu fiz há muitos anos atrás a primeira sessão de barras. Parecia que eu tinha simplesmente corrido uma maratona. Mesmo. Exatamente. Então, assim, é como se realmente tivesse trabalhado muitas questões internas para poderem liberar. Porque, às vezes, a gente absorve essas questões que, de forma negativa, que acabam nos bloqueando. É, para quem que é indicado, então, esse tratamento com as barras? Certo. É, a gente até tinha comentado um pouquinho antes já, né? Para qualquer pessoa que esteja sentindo que precisa melhorar em algo, né? Mas eu costumo dizer que, inclusive, é muito indicado para pessoas que não gostam muito de se abrir. Tem dificuldades em conversar, em expor os seus desafios. Então, por vezes, o terapeuta, na primeira sessão, inclusive, ele pode perguntar para a pessoa o que ela gostaria de trabalhar. Ou se está tendo alguma dificuldade. Ela, simplesmente, em poucas palavras, descreve aquilo. E é possível, então, ir para a sessão de barras e, simplesmente, poder liberar essas informações, né? Que, muitas vezes, estão sobrecarregando a pessoa. E, também, obviamente, é muito procurado por pessoas que têm ansiedade, depressão, insônia, muita irritabilidade e várias outras questões. Eu queria saber de você os benefícios das barras e águas. Então, nós podemos considerar que os benefícios são alguns, né? Vários. Entre eles está o relaxamento profundo. E, justamente, quando traz esse relaxamento profundo, também acaba com que a pessoa, ela se sinta a mente desacelerando. Ou seja, fazendo com que ela se sinta cada vez mais calma, tranquila, né? E, além disso, nós temos, também, a desprogramação das crenças ilimitantes, que são aqueles bloqueios, aquelas questões que foram absorvidas negativamente. E vários outros benefícios, além desses. A Dani falou para mim, também, que tem muitas pessoas que acabam dormindo durante a barras e águas. Durante a aplicação. Isso também é normal? Porque você falou que, durante a sua primeira sessão, você acabou saindo como se tivesse feito uma caminhada, né? E tem pessoas que acabam dormindo. Exatamente. O efeito é o mesmo? Com certeza. Porque, também, há o desbloqueio. Porque, tudo vai depender do que a pessoa, ela está necessitando. Então, as barras, é como se, realmente, fosse... O toque desses pontos, como se fosse algo muito inteligente. Porque você acaba tocando, mas quem faz o trabalho é o corpo. De liberar informações que não precisa. E, como você acabou de mencionar, Nelly, no meu caso, né? Eu, simplesmente, é como se eu tivesse, realmente, feito um exercício. Isso no final. E tem pessoas que, como você bem mencionou, que acabam dormindo durante a sessão. E não interferem. Não interferem de forma alguma. Por quê? Cada ser é único. Então, cada um tem as suas peculiaridades e as barras, elas atuam justamente no que for necessário e preciso naquele momento. De repente, naquele momento, era isso mesmo que ela estava precisando. Exatamente. Relaxar, dormir. Exato. E para a insônia, tem algum ponto específico? Para a insônia, então, nós temos também da paz, né? Da tranquilidade, no caso. Então, assim, quando são tocados esses pontos, né? O que que, na verdade, está fazendo com que a pessoa, ela não esteja tranquila, não esteja conseguindo dormir perfeitamente bem, né? Tem bloqueios, tem questões internas e inconscientes, né? Então, quando são acessados esses pontos, por exemplo, podem muito auxiliar, no caso da insônia. Dani, para as pessoas que estão em casa, então, e que se interessaram, né? Eu sei que tem uma dica diária, né? Que vocês mandam para a gente aí, uma liçãozinha de casa. Eu falo para a gente, porque eu costumo fazer as barras de axis e acho muito interessante, para mim ajuda bastante. Eu queria que você passasse, então, para as pessoas de casa. Que dica que seria essa? Perfeito. Inclusive, nós chamamos essa dica, né? Do mantra de axis. Então, é uma afirmação que você pode fazer durante todo o teu dia, que com certeza vai trazer muitos benefícios, que é Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, repetir isso todos os dias e a todo momento, com certeza, trará muitos benefícios, né? Aham, Dani, eu adorei falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E tem outras terapias integrativas aí também, que a gente vai trazer aqui, né? Ao longo desse tempo e faço o convite para que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Nelly. Obrigada a todos. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, mas na sequência eu volto com muito mais Espaço News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho